Eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus em 1 Pedro 5, versículo 7. A palavra diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Temos muitos motivos para sofrermos de ansiedade e estresse, por conta das pressões financeiras, o desemprego, as enfermidades, violência, abandono, separação e divórcio. Em alguns momentos o estresse e a ansiedade também causam danos à nossa saúde física. A tensão pode afetar o estômago, os intestinos, a pele, o coração. Podemos realmente sofrer bastante com as pressões do dia a dia. A pergunta é, como podemos evitar a ansiedade e o tão temível estresse? O apóstolo Pedro nos dá uma indicação muito eficaz e importante. Ele diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Sabe, às vezes ficamos tão ansiosos e estressados que nos esquecemos do principal, buscarmos a Deus, lermos a Bíblia e orarmos. Isto é, derramarmos tudo o que passa em nosso coração ao Senhor, em oração, conversando com Ele. Entregamos, no momento da oração a Ele, o nosso problema, aquilo que nos aflige. E aí podemos seguir em paz, confiando totalmente no poder de Jesus sobre as nossas vidas. Sabe, Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele sabe compreender as nossas dúvidas, as nossas tristezas, as nossas frustrações e ansiedades. Quando conseguimos entregar nossas preocupações a Ele, o fardo se torna mais leve. Lembre-se, guarde essa palavra no seu coração e entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E a palavra, o texto, não diz, entregue algumas, mas sim todas as preocupações. Sabe, é reconfortante e restaurador descansar nos braços do Pai e deixar que Ele cuide de nós. Que tal eu e você experimentarmos isso neste dia? Vamos começar agora, a partir desta oração? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Senhor, muito obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Deus, como diz a Sua palavra, que entreguemos tudo e todas as nossas preocupações ao Senhor. Nós queremos, nesta oração, lançar diante do Senhor, Pai, todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, Pai. Colocamos diante do Teu altar nesta manhã, crendo, Pai, que o Senhor nos conduzirá em triunfo e em paz. Nós Te agradecemos, Pai, porque quando entregamos ao Senhor o nosso fardo, a nossa caminhada fica mais leve. E é bom, Pai, sentir o alívio daqueles que têm o Teu amor, daqueles que são alvos do Seu amor. Obrigado, Pai, porque através de Jesus, o Senhor nos dá esta possibilidade e esta reconciliação com o Senhor. Pai, nós oramos para que tenhamos um dia de paz, um dia abençoado e um dia realmente, Pai, leve. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos para que seja assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. E esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra a quem precisa. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, testemunho ou palavra de fé e ânimo para outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as atualizações. Deus te abençoe. E ative o sininho para receber as atualizações.